O presidente Jair Bolsonaro já está em Quito, onde participa hoje da posse do presidente do Equador, Guilhermo Laço. Vamos ao vivo então, a capital do país, conversar com a repórter Manuela Castro, que tem os detalhes pra gente. Bom dia, Manuela. Olá, Dani. Bom dia a você e a todos que nos acompanham. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Quito às 6h20 da noite, no horário do Equador, 8h20 da noite, no horário de Brasília. Ele seguiu direto para o hotel e foi recebido por representantes do Ministério das Relações Exteriores do Equador. Bolsonaro participa da cerimônia de posse do novo presidente Guilhermo Laço, junto a outros representantes, outros presidentes de países da América Latina, como os presidentes da Colômbia, do Chile e também do Uruguai, que representa a união entre esses países da região. Quem também participa da cerimônia é o rei da Espanha, Felipe VI. A expectativa, com a posse de Guilhermo Laço, é que Brasil e Equador se unam ainda mais e estreitem os laços comerciais. A cerimônia está marcada para as 10h da manhã, aqui no horário de Quito, meio-dia no horário de Brasília. O fim de semana foi de ensaios na Assembleia Nacional do Equador, onde será realizada a cerimônia de posse do presidente eleito, Guilhermo Laço. Todos os detalhes das três horas de evento foram repassados, desde a chegada do carro oficial do novo presidente até as honrarias militares. Guilhermo Laço foi eleito presidente da República do Equador no dia 11 de abril, com 52% dos votos dos quase 9 milhões de eleitores equatorianos que compareceram às urnas. O empresário Diego Berne espera que o próximo governo reative a economia, estagnada pela crise provocada pela pandemia, e crie mais postos de trabalho. Já o taxista Jorge Garçom gostaria que Guilhermo Laço voltasse seu governo para a atenção à saúde, área esquecida pelos presidentes anteriores. O presidente Jair Bolsonaro participa da posse de Guilhermo Laço aqui em Quito. Em seu Twitter, Bolsonaro afirmou estar certo de que, com a eleição do novo presidente do Equador, os dois vão estreitar ainda mais os laços que unem suas nações. Os produtos brasileiros que mais chegam ao Equador são papel, cartão e laminados. Já os brasileiros compram os pescados equatorianos, principalmente atum e as rosas. Os negócios entre as duas nações diminuíram nos últimos anos, mas a expectativa é de mudança nesse quadro. A chegada do Guilhermo Laço à presidência do Equador abre, na verdade, uma janela de oportunidade para a aproximação entre Equador e Brasil. É importante frisar que, desde 2019, nós temos uma queda nas exportações brasileiras para o Equador de 32%. Ainda assim, o Brasil é superavitário na balança comercial com o Equador em 417 milhões. Isso quer dizer que o Brasil exporta mais do que importa produtos equatorianos. O Brasil exporta mais do que importa produtos equatorianos.